Você não tira os olhos do alemão, hein? É, eu te falei, ele deixou umas pendências aqui pra resolver no grupo e... Mas eu... Vamos logo, Olavo? É, eu vou só deixar aqui um gorjeta pro garçom e encontro vocês. Tá, veja, vamos. Ele tá mordidinho. Bom, agora é hora de eu deixar ele falar comigo, né? Vamos lá. Vai indo com seus pais até o carro e encontro vocês lá que eu tenho que... Só dar uma ordem aqui na recepção, é coisa rápida. Mas não demora, hein? Não, não, é rápido, bem rápido. Tá. Encontro vocês. É... O movimento tá bom hoje e razoável, melhorando. Me larga o lá, Olavo. O que você tá fazendo aqui? Eu vim comer, só com o vazio, não para em pé. Que eu saiba, o seu negócio é deitada. Desde quando você acha isso ruim? Eu te mandei um bilhete mandando você me encontrar aqui. Você é sua mãe em mim quando está pagando. Só que agora eu não posso, estou ocupado. É com o Chucut? Ele tem nome. É Hoff. Eu não estou ocupado só agora, não que a gente tá de casa. Vou pra Alemanha com ele. Então vai. Vai. Vai mesmo. Mas quando voltar, não aparece mais aqui no meu hotel. Você só trabalha aqui, Olavo. Não é dono de nada, não. Nem de mim. Eu vou pra onde eu quiser, que eu sou mulher de categoria. Posso ir em qualquer lugar. E o Hoff me chama pra tudo quanto é lugar bacana. Vai me levar pra Europa. Por quê? Porque ele percebe a mulher que eu sou. Não sou só profissional de calçadão, não. Mas quer saber? Eu vou voltar pra ele. Se você não respeita a tua loura de farmácia me mandando bilhetinho enquanto tá com ela, o problema é teu. Eu respeito o meu homem. Fale aqui. Eu sei. Se eu não me engano, eu sei que você veio aqui pra me provocar. Ah, se enxerga. Eu provoco o homem sim. Mas quando eu sou, paga pra isso. Tchau. Você sabia que eu ia estar aqui, não sabia? E saber como? O Hoff me convidou. Esquece, seu lavó. Eu ando pra Alemanha terça-feira, meu amor. Você pode ver que você vai. O que é isso? Quem é você? Quem é você? Gente com categoria se apresenta antes de perguntar. Eu sou a namorada dele. Faça bom proveito. Você quer? O que você quer com o meu namorado? Eu? Nada. Estava jantando com o meu namorado. Sou cliente aqui, tá sabendo? Vem aqui na piscina tomar uma fresca. Essa aqui me puxa pelo braço, um grosso. Homem quando faz isso com a primeira que aparece é porque não tá satisfeito em casa, tá? Olavinho, o que que tá acontecendo aqui? Te falei que... O acompanhante dessa moça, ele tem uma pendência com o grupo. Ela não me deixou explicar. Eu vim aqui falar com ela, mas ela ficou nervosa, ficou assustada e... Enfim, não me deixou falar nem... Explicar. Foi isso que aconteceu? Hum? Se é isso que ele está dizendo... Agora sai da minha frente, pirô. Ai! Acorda, Olavinho! Meu Deus, mas não tem os... Não tem os salvavidas aqui nessa joça? Não, 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 não. O que tá acontecendo? Mas você não tá vendo o que tá acontecendo? Pula lá na piscina, meu cara. Mas, Olavinho, se tem vindo, se fosse eu morrer afogada, né? O sapato é italiano.